Boa tarde, boa tarde meu povo! Mário Gaspareto chegando aqui na nossa querida ETC Chegando aqui na Praça Clériston Andrade A antiga Praça do São João Aqui ao lado da nossa pedra É onde tem aí os... Feira de carros usados e motos Sempre aí, ó Vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês aí Grande festa que vai acontecer amanhã Festa solidária Aqui nessa belíssima praça Onde já houve Grande São João Amanhã, gente, estará acontecendo aqui nessa praça Natal sem fome Mais uma vez aqui na nossa ETC Várias bandas As principais atrações aí é Silvarley E tem cerveja aí E tá gelada Nosso amigo Osni Alves E mais seis atrações aí Imperdíveis Que vai estar presente aqui Nessa festa O circuito aí todo fechado Vai ter segurança aí E muita cerveja gerada aqui Nesse circuito O palco está armado O pessoal vai dando aí os últimos ajustes Regular o som aí E amanhã A partir das 17 horas Nossa ETC estará em festa Mais uma vez E a entrada E a entrada, gente É apenas Dois quilos De alimentos Não perecíveis Você pode trocar ali na Adega Prime Na 1º de janeiro Ou até na hora De entrar Pode chegar com o seu Com o seu alimento E aí, minha amiga Beleza Olha aí Tem uns todozinho ali Onde vai ficar aí A cerveja Todo mundo trabalhando aí Pra deixar tudo bem Organizado pra amanhã Olha o palco aí Os patrocínios aí Das prefeituras E a Prime Evento A Prime Evento aí Que está organizando Que está realizando aí Essa grande festa Festa solidária Natal sem fome Aqui na nossa querida DLC Olha que beleza aí Prefeitura DLC presente Chique Chique Jussara Lapão João Dourado São Gabriel Seabra Deputado aí O meu deputado Ricardo Rodrigues E muitos outros Olha que beleza aí Venha você também Curtir E ajudar aí Ao próximo Olha que beleza aí O pessoal está trabalhando aqui Montando aí o jogo de luz E amanhã Se tudo der certo Eu estarei presente Aqui nessa festa Curti Silvalley Gosto muito das músicas Silvalley E eu quero fazer presente Vou ver se dá Se dá Se der Eu estarei presente Pra fazer aquele vídeo Pra você que me acompanha E aqui também está aqui O Instituto Visão Projeto Visão Está instalado aqui também Na Praça Clareston Andrade Pra ajudar aí A população de DLC Olha que beleza aí Projeto Visão Vida nova no olhar Da nossa gente Tarde quente Tarde quente Aquele mormaço Muito quente aqui em DLC O céu desde manhã nublado Tem previsão pra chuva Pra esse final de semana Pra domingo E nós estamos aqui na expectativa No aguardo De chuvas Chuva é sempre bem-vindo A qualquer hora Do dia ou da noite A qualquer momento Os agricultores aí Tudo na expectativa Muita gente já preparando Suas terras Pra plantar aí O seu feijão A sua mamona No seu milho Olha o céuzão aí Nublado Desde cedo Só aparece Depois some E nós estamos por aqui Mandar um alô aí Um abraço especial Pra todos os meus inscritos Aquele meu Muito obrigado Em especial A meu amigo Boaz Alô Boaz Esse aí Faz questão de comentar Meus vídeos Todas as vezes Que eu posto vídeo Pedir a você aí Que ainda está inscrito No meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho De notificação Mário Gasparetto Belezas do nosso sertão baiano Está sempre por aqui Mantendo vocês Informados E atualizados Vou ficar por aqui Nessa manhã linda Nessa tarde linda De sexta-feira Dia 8 De novembro De 2024 Amanhã dia 9 Na praça Cléus do Andrade Natal sem fome Mais uma vez Aqui em IDC Chega você também pra cá Dois quilos de alimento Não perecível Dá direito A você fazer parte Dessa grande festa Mário Gasparetto Agradece A cada um de vocês Se inscreve Dê aquele like Ativa o sininho De notificação E compartilha os meus vídeos Valeu? Tenham todos Um excelente final de tarde E um ótimo final de semana Valeu, valeu, valeu Chama, chama, chama Mário Gasparetto Mário Gasparetto